Atenção, Crasebeck! Crasebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a bacharia! Atividade! Avisa o patrão! O Vandinho Shake tá chegando, hein! É só lançamento bolado! Atenção, Crasebeck, meu filho! Atividade! Avisa o patrão! O Vandinho Shake tá chegando, hein! É só lançamento bolado! Atividade! Avisa o patrão! O Vandinho Shake tá chegando, hein! Vai tacar, piru, piru nas pirães! 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 O Vandinho Shake tá fugindo, no poço! Atividade! Ajuda o patrão! O Vandinho Shake tá chegando, hein! Só nessa metora Ela é setaria da cabeça A cabeça da cabeça A cabeça da piroca Tempira, a cabeça da espada 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 Música